Oi gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que é o meu sonho de vida que é um motorhome. Eu estou sentada na porta de um. Só pra vocês terem ideia, isso aqui é uma TV. Aqui em cima é um fogão de amigos meus que vieram até Salvador viajando de motorhome, estacionado aqui no meu quintal. E eu estou simplesmente apaixonada. Eu quero um motorhome na minha vida de qualquer jeito. Eu vou mostrar ele por fora, vou mostrar ele por dentro. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar apaixonadas e querendo ter um motorhome de qualquer jeito. Eles viajaram de São Paulo até aqui, estacionaram aqui no quintal. E eu quero um pra mim! Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estou encantada. Aliás, eu sempre fui encantada. Eu tenho uma pasta no Pinterest que é só de motorhome. Eu olho, eu fico olhando, morro de vontade de ter um pra mim. E um do jeito desse que eles têm. E vamos lá! Vou mostrar pra vocês como é. Ele é assim. Ele é enorme. Fica maravilhoso. Quando eles chegaram aqui, eles abriram esse todo. Que dá uma sombra bem legal. Aqui, meu tripé e uma mesa. Se a grama estivesse verdinha, ficaria bem melhor. Mas, então, aqui o fundo, ó. Onde guarda coisa. Onde tem bomba de não sei o que. Olha, tem até uma prancha ali no fundo. Isso aqui na porta é uma máquina de lavar. De três litros. Tá até cheia de roupa, ó. Tá vendo? Aqui é bateria de não sei de que. O dono devia estar aqui pra me explicar tudo. Como ele não está, depois, sei lá, eu explico de alguma forma. Aqui tem um botijão que provavelmente é pro fogão. Aqui tem baterias pra abastecer não sei o que lá. Tem instituto de incêndio. Tem várias caixinhas mostrando controle. Isso aqui, eu acho que é coisa da energia solar. Porque eu vou tentar mostrar que lá em cima tem umas placas que é de energia solar. Olha que bacana, que eu nem tinha visto. Aqui tem um compartimento. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui essas placas, ó. São placas de energia solar. Esse branco é do ar-condicionado. Olha. Agora, eu vou mostrar ele pra vocês. Por dentro, que é maravilhoso. Vamos lá, entrar no motorhome. Aqui abre a porta. Aqui é uma TV. Embaixo tem um compartimento e também tem mais algumas baterias. Usíveis, controles, não sei o que. Tudo fica aqui embaixo. O bacana dessa televisão aqui fora, é que você pode trazer mesinhas e cadeiras e ficar assistindo do lado de fora. Mas vamos lá, vamos subir. Degrau por degrau. Se fosse meu, já ia mandar fazer uma escadinha aqui. Então, aqui... Aqui é o corredor. A casa toda se resume a isso. Daqui de onde estou pra trás é o motorista. Aqui tem pia. Fogão. Tem micro-ondas, armários. Olha, gente. Até lugar pra colocar pano de prato. Olha o detalhezinho da pia. Esse negócio aqui, ele é móvel. Tem mesinha, banquinhos, ó. Com computador, tem tomada. Tem uma televisão aqui. Aqui é o corredor. Aqui em cima tem armários. Vamos abrir. Armários cheios de coisa, ó. Coisa dos outros que a gente... Vai olhar o quê? É bem duro isso. Epa, derrubei o pano de prato. Isso aqui é tudo armário, ó. Tudo armário, ó. E ele é bem firme. Aqui embaixo tem uma cama. É a cama de Lara, tá? Ó. Dá pra uma pessoa adulta deitar. Eu me deitei aqui e dá tranquilamente. Depois que ela dormiu, é só fechar a cortininha. Tá vendo? Ali embaixo é outra cama. Ó. Epa. Dá pra uma pessoa adulta também dormir. Que ela vai até lá o fundo, ó. Aqui embaixo, vamos lá ver se clareia. Aqui, ó. São compartimentos. São gavetas. Aqui é a cama de casal. Ó. Tá um pouco escuro. Vamos ver. Tem ar-condicionado. Ó ele aqui. Tem televisão. Tem compartimento pra guardar coisinhas. Tem janela. Ó. Tem uma janela, cortininha e vários armários. Todo espaço é aproveitado com armário. Então, aqui. Ó. Um quarto, uma cama, duas camas, três camas. A porta aqui é a porta do banheiro. Tem espelho. Tem tomada. Tem compartimento. Tem vaso sanitário. E é aqui mesmo que tomar banho. Ó o ralo, ó. Tá vendo? De costas, o quarto. Aqui tem geladeira. Ó. Uma geladeira grande. Tá vendo, ó. Vamos olhar o que é que tem na geladeira. Hum. Tá recheada essa geladeira. Coca-Cola, gelatina. Ó. Uma geladeira normal. Igual geladeira de casa. E aqui. O freezer, ó. O freezer é grande. Dá pra colocar um monte de coisa, ó. E aqui em cima tem mais armáriozinho, ó. Olha que legal. Aí. A gente vem aqui. De novo. Do lado direito, fogão. Do lado esquerdo, mesinha. Aqui tem vários compartimentoszinhos pequenininhos pra guardar as sandálias quando entra. E aqui é o lugar do motorista. Motorista e passageiro. Passageiro. Ó. Ih, menina. Tá rico. Dois reais aqui. Ó. Ele é bem grande. Ele tem compartimento aqui em cima. Tem compartimento. Gente, tá sobrando dinheiro nesse motorhome. Acho vinte. Dois ali. Cinquenta aqui. Jesus. Ó. Isso aqui branco é o negócio de botar aqui na frente pra ter privacidade. Então, ó. Vamos sentar aqui. Conta que eu sou motorista. Dirigindo de porta aberta, gente. Ó. Aí, aqui tem varal de desarmar que leva no fundo do carro, lava a roupa e bota aqui pra secar. Tá? O carro todo é cheio de compartimentos pra guardar um monte de coisa. E o banco é bem confortável. Gente, meu sonho é ter um motorhome. Eu tô simplesmente encantada por esse motorhome. Encantadérrima. Quero pra mim. Tô deixando meu amigo doido. E é maravilhoso. Imagine você viajar por onde você quiser, parar o tempo que você quiser. Enjoou, vai pra outro lugar. A vida fica mais simples porque você não precisa mais de milhões de roupas. Você não precisa mais de milhões de sapatos, nem de milhões de coisas. Sua vida vai se resumir ao que cabe dentro do seu motorhome. E funciona assim. Ele vem, para num posto de combustível, abastece, enche o tanque de água. Se precisar dormir, a bateria que acumulou a energia durante o dia todo no sol, Ele tem, ele tem, como é que fala, energia suficiente pra ele dormir com ar-condicionado. E quando ele chega na casa de alguém, de um amigo, ele pede uma tomada, liga e fica abastecendo o carro com a energia. É muito bacana, muito bacana. Uma vida, ai, não sei. Eu fico morrendo de vontade de ter um motorhome. Funciona assim. Compra um carro, que eu não sei que carro esse é da Mercedes, mas não sei, um Splinter, qualquer coisa assim. É Splinter o nome? Um carro desse. Depois, ele contrata a empresa, entra na lista de espera pra empresa adequar esse carro do jeito que a gente quer. Onde é a geladeira, como é o fogão, quantas camas precisa, como é o compartimento. O engenheiro vai fazer toda a planta baseada no que a pessoa quer. Ai, depois, são oito meses pra esse carro ficar pronto e você poder sair. Então, é assim, é mais do que um filho, porque um filho são nove meses, né? Isso aqui, pra ter um, se você vai mandar fazer, é basicamente um ano. Mas o mercado de motorhome é um mercado bem aquecido, é super fácil vender. Então, vale muito a pena você comprar um já usado, que seja do seu jeitinho. Agora, eu só fico pensando se esse motorhome fosse meu, ele seria bem colorido. Com certeza, aí é cheio de coisa colorida, de almofada colorida, de um monte de coisa colorida. Mas, eu quero um de qualquer jeito, gente, até preto e branco. Ah, e eles viajam? Ele, a mulher e duas filhas pequenas. Então, vamos ver, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa vida de quem viaja de motorhome.